Já de volta do nosso comercial, então agora nós vamos conversar com o doutor André Ribeiro. Vamos abordar vários assuntos e isso me chamou a atenção também de um vídeo que ele gravou, muito bacana, bem interessante. Se vocês quiserem, a gente pode estar passando aí para vocês também, né? E o doutor, de vez em quando, ele viaja, ele participa de um congresso, de reuniões importantes, sempre ligado a esse tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Ele, como cirurgião dentista, está sempre bem informado, hein? Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Boa noite aos seus telespectadores. Sempre um prazer estar aqui para bater um papo sobre saúde com você. É muito gostoso a gente bater esse papo, né doutor? Um bate-papo gostoso, descontraído, mas sério. Sério, com certeza. É isso que a gente sempre fala. Diagnóstico saúde, hoje é o nosso tema. Sim. Então tá. Sempre falamos em diagnóstico das doenças, né? O que seria diagnóstico de saúde, doutor André? Tamires, nós como profissionais da saúde, como cirurgiores dentistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nós dizemos que nós somos profissionais da saúde. Porém, na nossa grade curricular, na nossa faculdade, nas nossas graduações e pós-graduações, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a diagnosticar e tratar doenças. Então, essa é a quebra do paradigma. Hoje, nós viemos falar aqui, não em tratar a doença, não em fazer um diagnóstico de doença, mas sim em fazer um diagnóstico de saúde. Você já foi algum profissional da saúde que ele chegou e falou assim, Vamos ver como está a sua saúde? Ou ele simplesmente olha pra você, ó, você está com dor de cabeça? Ou você está com câncer? Ou você está com gastrite? Então, o diagnóstico, geralmente, ele é feito do quê? Da sua doença. E daí, a partir daí, essa doença é tratada. Na odontologia, por exemplo. Na odontologia, você vai no cirurgião dentista e ele vai fazer um exame da sua boca, do seu dente, e vai falar, Tamires, você tem cárie. Ou não, Tamires, você tem uma doença periodontal, você tem uma gengivite. Mas, às vezes, você nunca foi num cirurgião dentista que falou assim, Tamires, vamos ver como está a sua saúde? Então, essa é a diferença. Como se faz o diagnóstico da saúde? Então, tratar a saúde antes mesmo que você fique doente. Que a saúde começa pela boca. É uma frase importante. Onde muita gente fala essa frase. Mas pouca gente tem a noção do que está falando. Porque como que você vai falar que a sua saúde começa pela boca se você não sabe quantas funções, por exemplo, tem a boca? A boca tem 47, 48 funções. E as pessoas só falam na mastigação. O que mais lembram. Isso, o que mais lembram. Então, por exemplo, quando a pessoa fala que a saúde começa pela boca, realmente a saúde começa pela boca. E hoje eu vim aqui com a intenção de destrinchar esse assunto. E vamos. Mas não só pela boca. A saúde começa pela boca e pelo nariz. Pelo nariz também. Pelo nariz também. Não existe saúde sem uma oxigenação correta das suas células. Então, a pessoa que respira de uma forma errada, ela não tem saúde. Ela já está inflamada. Então, é um diagnóstico, por exemplo, que às vezes é de competência de quem? De um profissional da saúde e especificamente de um cirurgião dentista. Que às vezes não sabe identificar as funções de boca e de nariz para que essa pessoa tenha saúde. É, você falando assim, a gente fica analisando tudo, né? Porque como nós estamos aqui conversando, eu respiro pela boca. Eu não estou respirando pelo nariz? Isso. A hora que eu fecho a boca, eu respiro pelo nariz? Isso, perfeito. Então, quando nós vamos fazer um diagnóstico em saúde, a primeira coisa que a gente vai ver é a respiração. Por quê? Quando eu estou respirando pelo nariz de forma correta, eu faço alguns processos fisiológicos muito importantes. Eu filtro o ar, eu equalizo esse ar, eu aqueço esse ar, para ele que possa entrar em uma temperatura adequada no meu corpo, e eu umidifico esse ar. Que é diferente de eu umidificar o ar com água. O ar que a gente umidifica quando nós respiramos pelo nariz, vem da lágrima. A lágrima é produzida nas glândulas lacrimais e desce pelo canal naso lacrimal do nariz, e onde ele umidifica esse ar que a gente respira. E qual a diferença de você umidificar o seu ar com água e de umidificar o seu ar com a lágrima? Por quê? Na lágrima, não. O cerume dos ouvidos, na saliva e nas secreções genitárias, começa o nosso sistema imunológico, onde a gente produz as imunoglobulinas, por exemplo, IgA, IgG, IgE e IgM. Então, quando você respira o ar, umidificando esse ar com a sua lágrima, você além de levar a saúde para dentro, você leva o quê? O seu sistema imunológico. Então, por isso que é importantíssimo nós fazemos a respiração exclusivamente nasal, filtrando, aquecendo e umidificando esse ar. Além disso tudo, na nossa mucosa nasal e assim como na parede do endotélio, dos nossos vasos sanguíneos, é onde a gente tem uma quantidade, onde a gente produz uma substância que chama-se óxido nítrico, que é muito pouco falado. O óxido nítrico é responsável pelo controle de todas as válvulas do nosso corpo, os esfíncteres, que a gente chama. Então, da boca ao ânus, nós temos várias válvulas. Então, esses esfíncteres são controlados por essa substância chamada óxido nítrico. Então, quando eu preciso fazer um exercício para fortalecer o meu braço, eu vou na academia, eu faço um exercício. Mas como eu vou fortalecer as válvulas do meu corpo? Respirando pelo nariz, produzindo óxido nítrico. O óxido nítrico vai fortalecer essas válvulas, ele tem poder antibiótico, ele vai deixar nossos vasos abertos, ele vai abrir os brônquios para que aconteça a hematose, a troca gasosa da nossa respiração. Então, sem essa substância, a gente não consegue ter saúde. Então, respirando pelo nariz, nós filtramos, aquecemos, umidificamos o ar e produzimos essa substância maravilhosa que se chama óxido nítrico. Interessante isso. Hoje nós estamos tendo uma aula aqui com o Dr. André, hein? E é muito bom isso, é importante. Você falando assim, tem pessoas que não conseguem dormir de boca fechada. Sim. Respira pela boca. Sim. Por que, doutor? Isso que nós chamamos de disfunção. Como que começa essa disfunção? Essa disfunção vai começar lá atrás. O que é disfunção? É tudo aquilo que não está funcionando de forma correta. Então, uma das funções da boca é ser um auxiliar no processo de respiração. Mas não é a parte principal da boca, é respirar. Respirar é a função do nariz. E o que é respirar? É inspirar o ar e expirar o ar. Isso é função, são funções do nariz. Então, a partir do momento que lá na infância ou lá na amamentação que começou essa criança, começou a desenvolver um processo de respiração errada, não respirar de forma correta, ou seja, ter uma disfunção, ela vai levando essa disfunção desde que não haja uma quebra, um bloqueio, uma reeducação, ela vai levar para a vida inteira. E aí lá na frente, o que vai acontecer? Além dela dormir com a boca aberta, ela vai ter problema de ronco e vai ter problema de apneia. Respirando pela boca, ela não filtra o ar. O ar já entra sujo. Ela não aquece o ar. O ar entra mais frio. Quanto mais frio esse ar entra, menor a quantidade de trocas gasosas a nível dos broncos e bronquinos que a gente tem. Então, a pessoa precisa respirar mais vezes quando respira pela boca. E ela não umidifica o ar. Então, o ar entra seco, sem umidificar, não leva aquele processo imunológico. E a outra coisa é que ela não produz o óxido nítrico, que é tão importante para o nosso corpo. Então, você imagina, está dormindo, respirando pela boca, daqui a pouco como é que você vai desenvolver? A apneia. O que é a apneia? É quando a gente para de respirar por 10 segundos ou mais. Uma pane do sono. Isso, problemas do sono. E aí leva-se a um monte de problemas do sono, que esses problemas do sono refletem o quê? No dia a dia da pessoa. Aquela pessoa que tem problema no sono, aquela pessoa que acorda todo dia com cara de segunda-feira, tem olheira. Irritado. Irritado. Não consegue se concentrar no trabalho. Ou aquela criança que não consegue se concentrar na escola. Daí tem aquele diagnóstico de TDAH, que às vezes, na verdade, é só um distúrbio respiratório que está acontecendo naquela pessoa que não foi identificado. Por quê? Porque a pessoa vai e faz o diagnóstico da doença. Você tem apneia. você tem ronco. Você tem... Que muitas pessoas não admitem, né, doutor? Não admitem. E aí, o que acontece? Tratam da doença. E é isso que a gente não quer. A gente quer tratar da saúde para não levar esse problema como uma doença. Colocar lá um CID, Código Internacional de Doença, e tratar a pessoa. Nós não precisamos disso. Nós podemos identificar na saúde se tem alguma alteração para mantermos a saúde dos nossos pacientes. Verdade. Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu gosto muito de ver vídeos sobre saúde, né? E eu me deparei com um vídeo onde um professor, um instrutor de exercício físico estava falando a respeito das pessoas que fazem exercício físico, tanto da academia, mas também do Pilates. E que ele percebe, assim, que muitas pessoas têm a dificuldade de respirar corretamente. Perfeito. É um problema sério. É um problema sério. ele é a maior pandemia do mundo. A maior pandemia do mundo é a pandemia do respirador bucal. O respirar é errado. O respirar é errado. Porque tem muita gente que fala, eu vou usar o termo que as pessoas mais usam, que é a carne esponjosa, né? Nasal, né, doutor? Acho que é isso. Isso. Então, muitas pessoas falam assim, ah, ronca porque tem isso. Isso tem um nome científico, lógico. Doutor, como que se resolve isso? Então, esse é o grande problema. É a adenoide. Que é a adenoide. Isso. A adenoide faz parte do nosso sistema imunológico. Por que a adenoide inflama? A adenoide inflama... Todos nós temos adenoide, então. Com certeza. Só que ela inflama e não inflama. Isso. Por que ela inflama? Porque você está respirando pela boca, né? Você está respirando mais vezes e mais ar do que você precisa. Você tem um volume de ar maior. E aí, de vez de você eliminar o excesso do seu gás carbônico, você elimina aquele gás carbônico vital para o seu corpo. Aquele gás carbônico que vai fazer o processo de vasodilatação, que vai ser o gás carbônico que libera o oxigênio no seu tecido. Então, a partir do momento que você elimina muito, muito ar, porque você está respirando muito ar, então você elimina muito gás carbônico. Você deixa de eliminar o excesso de gás carbônico, mas você elimina aquele gás carbônico vital. Então, o corpo não tem uma válvula para oxigênio, mas o corpo tem uma válvula para gás carbônico. Ele sabe quando está faltando o gás carbônico. Às vezes, não sabe quando está faltando o oxigênio. Mas quando ele está faltando o gás carbônico, numa respiração bucal, onde a gente está respirando mais ar e mais vezes, o nosso corpo começa a se fechar. O nosso corpo trabalha para a gente não morrer. Então, o nosso corpo começa a se fechar. Dois processos. Processo físico e processo químico. O que acontece fisicamente? A pessoa começa a fechar, começa a se curvar, problema na postura, cai o ombro, as amígdalas começam a inflamar, adenoide começa a inflamar. Para quê? Para impedir que esse gás carbônico saia. As vias aéreas começam a se estreitar. Isso é fisicamente que acontece. E quimicamente, quem vai reter esse gás carbônico que está saindo em excesso são os nossos rins. Só que para o rim reter o excesso de gás carbônico, para não deixar esse gás carbônico sair, ele precisa jogar alguma coisa fora. É que nem um naviozinho. Ele é o filtro, né? Isso. É que nem um naviozinho. O navio está afundando do pirata, ou o pirata joga o tesouro fora, ou ele afunda com o tesouro. É a mesma coisa. O nosso rim, para poder reter esse gás carbônico que está saindo em excesso, ele precisa liberar minerais de carga positiva. Então, ele começa a eliminar o potássio, daí a criança tem problema na contração muscular, começa a eliminar o magnésio, ele tem problema no relaxamento, tem câimbra, dificuldade de concentração, e assim por diante. Só que daí, o que acontece? Eu volto àquela coisa. Você vai, você tem uma adenoide hipertrofiada. Você vai lá e opera. Mas você não tratou da saúde. Por que a adenoide está hipertrofiada? Você entendeu? A criança está tratando muita câimbra. Ah, eu vou lá e dou vitamina para a criança. Mas não é o problema da criança ter pouca vitamina, é que o rim dela está liberando vitamina. Então, fazer um diagnóstico de saúde envolve você entender os processos fisiológicos vitais, ver o que que isso está alterado para que você não precise ir lá e operar uma criança de adenoide. Tirar a adenoide da criança, que é de um ser humano, que é importantíssimo para o sistema de defesa. O que acontece, né? Tirar as amígdalas da criança. Isso você não precisa fazer o que está acontecendo. Ah, eu vou dar uma ritalina para a criança que ela está com TDAH. Mas não é TDAH, é que o cérebro dela não está funcionando. Ela está respirando pela boca. Quando a gente respira pela boca, o gás carbônico, aquele gás carbônico que saiu, que não é o excesso de gás carbônico, mas o gás carbônico vital, ele não deixa o oxigênio liberar nos tecidos de forma correta. Sabia que quem respira pela boca, uma criança que respira pela boca, chega a ter até 40% menos de oxigenação a nível cerebral. É como se a criança fosse um eletrodoméstico 220, ligado numa tomada 110. Daí vai lá, assim, não, meu filho tem que ter ADH, ele não presta atenção na escola. E aí vai lá e toma remédio, toma ritalina. Isso é tratar o quê? Tratar a doença. E não. Nosso intuito é o quê? Fazer uma reversão nesse processo respiratório, fazer essa criança respirar corretamente, fazer essa criança oxigenar corretamente o seu cérebro, para ela não precisar tomar medicamento. Isso é diagnóstico de saúde e não diagnóstico de doença. Doutor, qual a diferença da prevenção e o tratamento da saúde? Então, Tamires, nós temos hoje, conceitualmente, a medicina ou a odontologia curativa, e a odontologia ou a medicina preventiva. E hoje, o novo conceito, a odontologia ou a medicina da saúde. Todas elas têm a sua importância. Por exemplo, eu sempre falo, se eu tiver que infartar em algum lugar, eu quero infartar próximo de um hospital, porque lá vai ter um suporte para quê? Para a medicina curativa. E a preventiva, eu sempre questiono. Porque, por exemplo, o que é prevenção? O que é feito na medicina ou na odontologia preventiva? Por exemplo, você como mulher deve fazer a mamografia, que é dito como um procedimento preventivo. Só que ele não te previne nada. Ele não te previne nada. O fato de você fazer mamografia vai te prevenir o câncer? Não vai te prevenir o câncer. Só para saber se você tem no momento ou não. Ele vai fazer um diagnóstico precoce daquela doença. Um diagnóstico mais rápido daquela doença. Ele é válido. Mas o conceito prevenção, na minha cabeça, não entra. E o que seria a odontologia ou a medicina da saúde? É você fazer, lançar mão de consultas, principalmente, conversas, bate-papos. Isso que está perdido hoje, porque as consultas não existem mais. Você vai num médico, o médico pergunta o que você tem e a consulta já acabou. Ele já te passa um medicamento. Não estou fazendo uma crítica, só estou fazendo uma constatação. E as pessoas perderam a anamnese. Perderam de se interessar para o quê? Para identificar a sua saúde. E através dessa conversa, dessa anamnese, desse histórico, você pode abrir mão de exames complementares, que são exames que vão te ajudar a fechar um diagnóstico, para você ver como está a sua saúde. Por quê? Hoje eu sempre falo assim, o conceito de saúde, né? Sempre todo mundo fala, ah, é o bem-estar físico, é emocional, é um conceito de saúde. Mas hoje o conceito de saúde que eu mais aceito, e que eu, para mim, é o melhor que entra na minha cabeça, é a saúde a nível celular. O que é isso? Nós somos formados por 70 trilhões de células. Quando nós agrupamos as células, ou seja, um conjunto de células, nós formamos um tecido. Quando nós fazemos um conjunto de tecidos, nós formamos um órgão, coração, rim, pulmão. Quando nós formamos um conjunto de órgãos, nós formamos o sistema. Por exemplo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, né? E quando nós formamos um conjunto de sistemas, está aqui, é o nosso corpo. Então nós temos que ter o quê? Um coração saudável, ou um sistema respiratório saudável? Não, nós temos que ter uma saúde a nível celular. É isso que a gente vai falar no Código de Agnóstico. Células saudáveis. Células saudáveis. E o que a gente precisa para ter células saudáveis? Muitos nutrientes, mais de 30 e poucos nutrientes, são vitais, tudo. Muitas coisas são importantes. Mas basicamente são três coisas. Níveis adequados de oxigênio. Níveis adequados de glicose no sangue. Glicose, eu não estou falando aqui de açúcar. Eu estou falando aqui de glicose. Você vai lembrar lá na aula de ciências, quando a gente estudava ciclo de Krebs, quando a gente come alguma coisa e passa pelo ciclo de Krebs, isso se transforma em energia, em glicose, ATP, que vai dar energia para o nosso corpo. E a terceira coisa, não menos importante, mas também importante, são níveis adequados de hormônios. Então, quando eu tenho uma célula equilibrada, com oxigênio, adivinha de onde vem esse oxigênio? Nariz. Níveis adequados de glicose, adivinha de onde vem essa glicose? Boca. E boca não é o que eu como. Alimento é da boca para fora. Por que as pessoas comem o mesmo alimento, e umas engordam, e outras não engordam, e uma dá problema de diarreia, e a outra o intestino funciona? Porque a boca tem 49 funções. As funções não estão adequadas. E hormônios? E hormônios o que tem? Hormônios vêm da natureza humana mesmo, e com o tempo a gente vai parando de produzir certos tipos de hormônio. Então, aquela história, que a saúde começa pela boca, que eu falei para você que a gente não tem noção, fala, mas não tem noção, é por causa disso. Nós temos que ter funções de boca adequada, funções de nariz adequada, para que a gente possa ter saúde. Disfunções são doenças? Não, disfunções é a chave do diagnóstico em saúde. Disfunções são coisas que não estão funcionando de forma correta. Por exemplo, o seu carro está puxando para um lado, ele não está indo na direção correta. Não está bem alinhado. Não está bem alinhado. Pode ser que não esteja bem alinhado. Então, o seu carro está puxando para a esquerda, você leva no mecânico, ele fala assim, Tamires, o seu carro está desalinhado. Você leva no outro. O outro fala assim, seu pneu está murcho. O outro vai, você leva no outro, no terceiro. O terceiro fala assim, você está com a cambagem do carro estragada. Então, você tem três diagnósticos diferentes. Então, não pode ser o tratamento, não pode ser o mesmo. Você vai encher o pneu no outro, você vai alinhar o seu carro no outro, você vai fazer uma cambagem. Então, o diagnóstico de saúde é assim, nós precisamos fazer o diagnóstico de o que está fazendo a alteração a nível celular. De oxigênio, glicose e hormônio. Então, disfunções é aquilo que não está funcionando corretamente. Então, se a boca, por exemplo, não está funcionando corretamente, não só o processo de mastigação, mas, ou seja, uma daquelas 49 funções que eu te falei, as disfunções são a porta de entrada da doença. Então, uma célula que não recebe a glicose de forma correta, ou uma célula que não recebe o oxigênio de forma correta, ela vai começar a ter um processo de doença. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou dar um exemplo bem simples para todo mundo, que todo mundo entende. Diabetes não é a pessoa que tem muito açúcar? Então, por quê? Porque a célula dela tem baixa oxigênio, aumenta a glicose, diminui o oxigênio. Como que você corrige isso? Corrigindo as disfunções. Células burras, por sua vez, são essas células que faltam oxigênio, glicose e hormônios. São células que não vão trabalhar de forma correta. Todas as nossas 70 trilhões de células são inteligentes e adaptáveis. Se você pegar o Prêmio Nobel de Medicina de 2019, que foram três pesquisadores que ganharam, eles provaram adaptabilidade celular. O que é isso, Tamires? Eu consigo viver aqui em Morama, eu consigo viver no nível do mar, eu consigo viver com pouco oxigênio na montanha, eu consigo viver a nível do Equador com calor, eu consigo viver com frio. Porque todas as minhas células são inteligentes e adaptáveis. Quando elas têm o quê? Níveis corretos de oxigênio e glicose. A partir do momento que eu tenho a disfunção, que eu altero isso, eu começo a ter as células burras. E as células burras são as células que vão te levar a ficar doente. Aonde? Num tecido, num órgão, num sistema, ou o seu corpo todo está inflamado. Então tá, né? Osso e óis. Esse é o título do seu livro. Já terminou? Sim, já terminei. Já lançou? Nós vamos lançar agora na Bienal do Livro de Porto Alegre. É o meu terceiro livro, já que eu estou escrevendo. Então, o ocioide, por quê? O ocioide é esse ossinho que fica aqui, abaixo do queixo, abaixo da nossa mandíbula. A gente chama do osso do pomo de Adão, aqui dos homens. O cocó? Isso, vou fazer. Aqui muita gente fala. Esse é o osso, chama-se ossoioide. E você sabia que o ocioide é o osso mais importante do nosso corpo? Quando a gente estuda na nossa graduação, na nossa faculdade, odontologia, eu sempre falo assim, a gente aprende que o ocioide é o único osso que não articula com nenhum outro osso. Por quê? Porque você pega esse osso do dedinho, ele articula com o outro. Todos os nossos... Sim, sempre tem uma ligação. Todos os nossos ossos se articulam com o osso, outros osso. Menos o ocioide. Ele está suspenso aqui, ele é só fixado por músculos e tendões. Só que o ocioide, ele é um osso que está relacionado com alguns processos vitais do nosso corpo. Por exemplo, o ocioide está relacionado com a fala. A função da fala depende do ocioide, a mastigação, a deglutição e a respiração. Então, se esse osso está numa posição errada, ou ele não está numa posição correta, tem alguma disfunção envolvendo esse tipo de osso, o nosso paciente tem problemas na mastigação, na deglutição, na fala e na respiração. E quando um cirurgião dentista ganha lá o seu diploma de cirurgião dentista, e tem a lei que rege a odontologia, a lei que rege a odontologia diz que a área de atuação do cirurgião dentista é da linha do cabelo até no ocioide. E como que o cirurgião dentista, ou um profissional da saúde, não sabe fazer um diagnóstico de ocioide? Uma criança que não fala direito, que não come direito, que não respira direito, ela tem problemas aonde? No ocioide, como que o cirurgião dentista faz um diagnóstico e um tratamento de osso ióide? Isso que está escrito no nosso livro, a importância do ocioide. Quatro processos fisiológicos essenciais para a vida, dependendo de um bom diagnóstico, de um bom posicionamento desse osso, que eu considero o osso mais importante do corpo. Então, se uma pessoa, vamos imaginar assim, uma discussão, uma briga, e alguém pegar, tipo, esganar a pessoa e apertar o ocioide, isso aí a pessoa pode ficar sem fala? Isso. Quando a pessoa morre por asfixia, por esganamento, a primeira coisa que acontece é a fratura do ocioide. É, você falando tudo isso, a gente fica pensando nisso. Ióide e a sua relação com a saúde? Já. Então, tá bom. Nós estamos quase finalizando já. É tão gostoso de conversar com o doutor André, porque a gente aprende muito, né? Como podemos tratar da nossa saúde, doutor André? Assim, bonitinho. Isso, perfeito. O ideal é sempre a gente tratar da saúde. Já pensou você ir num profissional da saúde, pra tratar da sua saúde? Parece uma coisa lógica, mas é que ninguém vai. Você não vai num médico. Ele vai falar assim, doutor, trate da minha saúde. Trate da minha saúde. Não, mas é isso que nós fazemos hoje. A medicina ou a odontologia da longevidade, ou a odontologia que nós falamos, integrativa hoje. A medicina é integrativa, a odontologia é integrativa, a odontologia biológica, a odontologia da biofísica, da quântica. Isso é tratar da saúde. Você vai num profissional que é especializado em saúde, que nós somos profissionais da saúde, mas na prática somos profissionais da doença, procurar profissionais da saúde que vão fazer o quê? Diagnósticos da sua saúde. O que é o diagnóstico da saúde? Tudo aquilo que eu vim falar pra você. Como está a nossa célula? Como está a nossa respiração? Como está a nossa deglutição? Como está o nosso sono? Como está a nossa alimentação? Então, esses profissionais da longevidade, dentro dos quais eu me insiro hoje, são profissionais que estão capacitados pra quê? pra identificar funções, disfunções e aquilo que está errado no seu corpo, que pode levar a alterações celulares, que vão levar a alterações de tecidos, que vão levar a alterações de órgãos, que vão levar a alterações de sistemas, que vão levar a doenças de você. É muito diferente de prevenir doença. A gente trata realmente da saúde do nosso paciente. Agora eu te deixo à vontade. Pra finalizar aí o nosso bate-papo, foi um prazer muito grande te receber novamente no programa da Tamires. Doutor, sempre você será bem-vindo, você que está aí com o convênio, saúde e Cicred, essa parceria maravilhosa. E eu fiquei muito feliz quando soube que você tinha já entrado e fazendo parte, então, com a Cicred, essa parceria maravilhosa. Muito bom. Fique à vontade. Eu queria agradecer você pelo convite. Sempre um prazer vir aqui, um bate-papo interessante. E deixar aberto, quem quiser conhecer mais sobre isso, pode me seguir nas redes sociais, Instituto André Ribeiro, ou se não, vamos procurar no Instituto André Ribeiro, nossa clínica, que fica ali na Avenida Paraná. e deve estar o endereço aí e o telefone deve estar aparecendo para vocês. Será um prazer estar conversando com vocês sobre saúde. É isso. Foi muito bom poder conversar com o doutor André Ribeiro, ele que é cirurgião dentista da nossa cidade de Moarão. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.